E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o HJC CS15, capacete da HJC, um dos mais leves que tem, trava de viseira, já de fábrica, viseira grossa, 2,5mm, entrada de ar no queixo, duas entradas de ar na cabeça, saída de ar dele aqui totalmente diferenciada, forração dele é toda removível, o fecho é micrometro, bavete longa, o fecho dele é diferente também, um pouco mais fácil de tirar do que os tradicionais, a forração dele é toda removível, muito leve, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pamplona, 932, valeu?